E o Covid atinge violentamente a cidade em que nasci. Isso entristece muito, porque, obviamente, eu tenho muitos amigos ou pessoas conhecidas lá, apesar de uma quantidade também enorme, já faleceu por outras razões. Mas eu estava vendo agora, aqui no WhatsApp, o que o meu sobrinho, Pedro Cascais Neto, me mandou. É uma mensagem que vocês devem ouvir com atenção. Olá a todos. Hoje é 24 de fevereiro, quarta-feira. Eu sou Alexandre Ferreira, diretor-presidente da Unimed Brumenau, e venho fazer um pedido de extrema importância. Nós estamos acompanhando a situação gravíssima em que o Estado de Santa Catarina se encontra, por conta do aumento de casos da Covid-19. O momento exige um esforço coletivo nesse enfrentamento. Por isso, tomei a iniciativa de fazer este comunicado. Realmente, são muito alarmantes os dados que temos sobre a ocupação de leitos nos hospitais e unidades de saúde. E devemos ter ciência de que estamos novamente enfrentando uma situação muito complicada. Aqui na Unimed Brumenau, em atendimento ao Poder Público, já suspendemos as cirurgias eleitivas no Hospital Unidade Centro. A medida tem por objetivo otimizar o uso das vagas hospitalares disponíveis e evitar o colapso dos leitos de UTI. situação essa que, infelizmente, já é realidade em algumas regiões do Estado de Santa Catarina. Estamos administrando essa frente com a maior cautela possível. Todas as regiões do Estado estão classificadas com risco grave ou gravíssimo para o aumento de casos de Covid-19. Este novo pico está se tornando o pior desde o início da pandemia, porque não temos como encaminhar pacientes para outras regiões do Estado. Todas as cidades estão com os leitos em situação de ocupação máxima ou perto disso, e as transferências ficam quase impossíveis. Pacientes jovens estão sendo acometidos gravemente pela Covid-19, provavelmente em razão das aglomerações e as cargas virais nestes ambientes são altíssimas. Neste momento, a pandemia em nosso Estado está chegando no limite, com cargas virais da Covid-19 ainda mais altas em circulação. Além das medidas de distanciamento social, precisamos continuar usando máscara e tomar as medidas de higienização das mãos. Mesmo com as vacinas, a pandemia está longe de acabar. Pouquíssimas pessoas estão vacinadas e muitas apenas com a primeira dose. Isso quer dizer que ainda vai levar tempo para termos uma diminuição efetiva dos casos. O momento que estamos enfrentando é extremamente difícil e preocupante. Em nome da Unimed Brumenau, faço um apelo a todos. Saiam de casa somente em situações de real necessidade e evitem festas e aglomerações, pois a situação que estamos vendo nos hospitais e unidades de saúde é triste. Este é um daqueles momentos que temos que ter o sentimento de comunidade e cooperação, em que devemos proteger uns aos outros. É nosso dever colaborar com o empenho e a determinação dos profissionais de saúde que estão arriscando suas vidas por nós e repensar muitas de nossas ações para tentar evitar o colapso que já vimos acontecer em outros estados do país. Precisamos partilhar em conjunto esta batalha que é de todos, pelo nosso bem-estar e pela proteção daqueles que amamos. Estamos todos juntos neste enfrentamento. Muito obrigado. Pois é. Infelizmente, chegamos a este ponto. As gerações futuras poderão estudar a pandemia e registrar a história dessa fase em que vivemos, apontando, inclusive, as razões dessa tragédia brasileira que atinge o Estado, a cidade em que eu nasci. O Menal é uma cidade muito bem equipada de hospitais, clínicas, universidade e tudo. Se lá chegamos a este ponto, dá para imaginar como outros lugares do Brasil estão se arriscando ou chegando, ou já estão imersos no pesadelo chamado pandemia, covid, sars, covid-19. Algo tremendamente trágico.